Fala pessoal do canal, Thiago Borges, Bob Proctor dublado. O vídeo de hoje é um trecho de um seminário ministrado por Bob Proctor e Sandy Gallagher. Recentemente eu publiquei um vídeo com o mesmo tema aqui no canal, cujo título é Transforme seu cérebro em uma máquina de criação. Seis etapas para manifestar o que você deseja. Se você ainda não assistiu esse vídeo, estou deixando o link aqui no card. Pessoal, outro recado importante. Acabei de criar um grupo de estudo no Telegram. Estou publicando esse áudio de hoje para vocês baixarem. E liberei também um dos áudios exclusivos do clube de assinantes. Eu sou Afirmações de Saúde e Prosperidade. Se você quiser ter acesso gratuito a esse meu grupo de estudo, o link está aqui na descrição. Espero que gostem do vídeo de hoje. Bom estudo! O que nós vamos abordar agora são exercícios intelectuais, verbais, mentais, que são absolutamente essenciais. Algumas pessoas que... Eu acredito que há algumas... Que definem uma meta Que as massas considerariam ser... Ridícula. Mas nunca passa pela mente dessas pessoas que isso não vai acontecer. Elas apenas sabem que isso vai acontecer. Elas não entendem nada disso. Elas apenas vão em frente e agem. Bem... Quando você começar a trabalhar nisso, Seu velho paradigma, Lembre-se que ele não foi embora. Ele não vai embora só porque você quer. É necessário uma quantidade razoável de energia para fazê-lo ir embora. E... Você está sentado aqui agora E você está em um estado muito receptivo, De grande energia mental. Temos criado uma energia tão boa aqui. É fácil acreditar que vamos fazer isso. E dizer que vamos fazer isso. E pensar que... Sim, eu não acho que vai ser difícil de fazer. Mas então, talvez na próxima... Quinta-feira... Você vai entrar no seu carro, Você tem um compromisso. Você está realmente com pressa. E os pneus estão furados. Algo estúpido assim. Isso poderia te tirar do rumo. Agora, se alguém te disser que é hora de realmente visualizar, Você diz, Ei, esqueça isso. Veja. Algumas coisas podem acontecer E simplesmente levar nossa atenção para longe daquilo que estamos fazendo. Agora, isso é verdade. Você sabe disso, eu sei disso. Temos que estar preparados para não deixar nada nos tirar do rumo. Isso não significa que você vai ficar animado porque seus pneus furaram. Você provavelmente ficará chateado. Mas isso não impede você de fazer isso. Há certos exercícios que você tem que fazer. Agora, aqui estão as três fases de criação. Esse é o conceito que você tem que entender. São três fases. E se você estiver indo em busca de algo que você quer... Esse é o começo. Você começa no topo. Você começa com uma fantasia. Tudo começa com uma fantasia. Esse hotel não era nada além de uma fantasia. A roupa que você está vestindo era só uma ideia na mente de alguém. As joias que você tem, o automóvel que você está dirigindo, seu computador... E você sabe disso. Você sabe disso. Instintivamente, você sabe disso. Mas você sabe. Pense sobre isso. Ou pode ser outra pessoa. Significa que você pode. Sabe... É como dizemos. Você é um figurante no filme de alguém. Bem... Temos que decidir que vamos ser a estrela do nosso próprio filme. E não digo que isso seja uma viagem de ego. Definitivamente, não é uma viagem de ego. É apenas um estado saudável de consciência. E é isso que você tem que fazer. Mas caso você não esteja fazendo isso todos os dias... Você tem que começar. Bem... Então você tem que disciplinar-se a fazer certos exercícios. Onde você começa? Você começa bem aqui, construindo uma fantasia. Então... Você vai começar a viver com essa ideia que você escolheu. E... Algumas vezes isso... Isso pode não funcionar o tempo todo para você. Como se você já estivesse lá. É esse o objetivo. Mas... Você sabe... Nossas mentes não estão programadas para fazer isso logo no início. Então... Você sabe... Reserve um tempo e utilize o processo de visualização. A verdadeira chave para isso é se envolver emocionalmente. Você tem que se envolver emocionalmente. Faça de conta que você está atuando. Você é um ator. Agora... Você pode dizer... Mas... Eu nunca atuei. Bem... Você está atuando o tempo todo. Há um grande livro de Stella Adler. The Art of Acting. Eu acho que todo mundo deveria obtê-lo. Porque quando Stella Adler escreveu o livro... Ela ministrava várias aulas em que ela treinava pessoas no método de atuação. E... Quando ela morreu... Um homem chamado Kiesel reuniu as suas lições e as colocou juntas nesse livro. Assim, quando você lê o livro... O que você está realmente fazendo é estudar as aulas de atuação de Adler. E ele era a melhor do mundo nisso. Bem... Você se torna um ator. E você atua. Você sabe. Em sua própria mente. Você poderia fazer isso em um metrô lotado. E você vê a si mesmo nesse papel. Você se vê realmente fazendo isso. Ok? Você constrói a fantasia. Agora... Apenas brinque com isso. Você pode brincar com isso por uma semana ou duas. Apenas mantenha você... Enfim... Até começar a familiarizar-se com... Chegar lá. Você descobrirá que pode chegar lá em um milissegundo. Assim. Mantenha isso em sua mente. Enquanto você está construindo essa fantasia... Você está conversando com as células do seu cérebro. Um grupo inteiro de células. Cada pequeno aspecto disso se conecta a uma célula do seu cérebro. Agora... Quando você pensa nisso... Todas essas células são ativadas e a imagem aparece na tela da mente. Essa é a finalidade do seu cartão de objetivo. Você escreve seu objetivo no cartão. Você anota a data em que vai se manifestar. Pode ser uma data distante. Mas você escreve a data. Então... Você começa com... Eu estou tão feliz e grato agora que... Tem que estar em tempo presente. É agora. Não está no futuro. Não vai acontecer. Aconteceu. É assim. Então... Estou tão feliz e grato agora que... Agora... Não escreva no cartão até que você leia um pedaço de papel algumas vezes. Certifique-se de que está no tempo presente. Tudo positivo. Como se tivesse acontecido. E o mínimo de palavras possível. Ok? Você está antecipando a data. Apenas uma espécie de sentimento. Ok? Agora... Você coloca esse cartão no seu bolso. Ou na sua bolsa. E toda vez que você colocar a mão no bolso e tocar no cartão. O fator sensorial tato é afetado. Uma mensagem enviada através do seu sistema nervoso central. Isso atinge uma célula do seu cérebro que é ativada e conectada a todas as outras células. E todas começam a trabalhar e... E começa a aumentar a taxa de vibração. E ao fazerem isso, a imagem que está nelas aparece na tela da mente. Agora... Isso acontece em alta velocidade. Simplesmente... As imagens aparecem lá. Toda vez que você toca nele... Bang! As imagens aparecem. Esse é o verdadeiro propósito do cartão de objetivos. É por isso que escrevemos em um pequeno cartão. Eu lembro... Eu lembro da época em que... Costumavam ter máquinas no aeroporto... Onde você poderia colocar... Eu acho que 25 centavos. E você tirava essa coisa que eram dois pedaços de plástico. Com cola em um dos lados. E eu colocava meu objetivo entre eles. E depois o juntava. Era usado para filmes. Para fotos. Eles vendiam isso nos aeroportos. E eu coloquei isso no meu bolso. Mas depois toda a cola tornou o material pegajoso o suficiente. A borda ficou cheia de fiapos e suja. E depois de um tempo não desgrudava mais do meu bolso. Em resumo. Fez um baita estrago. Então... Um dia na Nightingale Conant. Eu tive a ideia. De que se tivéssemos um cartão padrão. E eu encontrei Dorothy Parra. Que era responsável pelas compras. E comprava tudo para a empresa. Eu disse a ela. Você poderia conseguir algo assim? E eu descrevi isso. E ela respondeu. Provavelmente sim. E ela conseguiu esses modelos. Devemos ter dado milhões dessas coisas. Ao redor do mundo todo. Para carregar na bolsa ou no bolso. E há uma citação de Scott Lawrence sobre isso. Que eu adoro. Isso eu fiz. Ok. Agora você já tem a fantasia. Então... O que você tem que fazer? Você tem que imprimir. Como você faz isso? Bem, você precisa pegar isso e ativar outro fator intelectual. Veja. O fator intelectual imaginação foi usado para construir uma fantasia. Agora você está indo para a teoria. Agora você está ativando o fator de raciocínio. E você começa a mudar isso. De fantasia para algo que é intelectual. É real em sua mente. E você começa a descrever isso. Você começa a colocar isso em palavras. E cada palavra representa a imagem. Então o que você está fazendo? Você está pintando sua imagem agora em palavras. Um livro é isso. É uma imagem pintada em palavras. É por isso que às vezes você vai ao cinema quando você lê um livro. E fica decepcionado porque o filme não tem nada a ver com o livro. A verdade é que o filme é como o livro. Mas não é como o filme que você construiu quando você estava lendo o livro. Consegue entender? Você não tinha um orçamento. Não havia restrições orçamentárias. Quero dizer, você tinha qualquer personagem que você quisesse. Era tudo seu. Tudo foi feito em sua mente. Então tínhamos essa linda imagem. Íamos ao cinema nos anos 90 e era uma decepção. Não tinha nada a ver com o livro. Era como o livro. Não era como o seu filme, entretanto. Bem, você está transformando isso em movimento e você está colocando em palavras. Agora, há um teste que você tem que passar antes da teoria se tornar um objetivo. Certo? Para transformar isso em uma meta, você tem que passar por um teste. Você tem que, antes de tudo, perguntar. Eu sou capaz? Sou capaz de fazer isso? Bem, se você realmente entender a verdadeira natureza de quem você é, se você parar e pensar em alguém que já fez qualquer coisa, basta pegar o exemplo, os quatro ou cinco exemplos que nós colocamos nesse workbook. E fizemos pesquisa suficiente para pegar o background biográfico dessas pessoas para que você veja que são pessoas muito comuns. Mas elas fizeram coisas muito extraordinárias. Bem, nós somos pessoas comuns, podemos fazer coisas extraordinárias. E podemos nos livrar dessas ideias de que eles podem, mas eu não posso. Bem, ela é muito melhor, ele é muito melhor. Não, 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 não. Eles estão apenas fazendo melhor do que você. Mas você pode fazer melhor do que você está fazendo. A maior parte do nosso comportamento é habitual. O que temos que fazer é formar hábitos. Você quer mudar vários hábitos? Faça isso por pares. Mude duas coisas de cada vez. Levará talvez um mês. Não leva muito tempo. Isso é tão simples. Você diz, isso é tudo que eu tenho que fazer? Sim, isso é tudo que você precisa fazer. Sinta uma atitude de gratidão. É como o Orwells disse, eu quero que vocês lembrem disso. Todo o processo de ajuste mental e expiação pode ser resumido a uma palavra, gratidão. Bem, eu vou te dizer que há momentos em que eu preciso de um ajuste mental. Eu não sei sobre você, mas eu imagino que há momentos em que você precise. Alguém está chateado? Algumas coisas estão te chateando? Você vê que as coisas apenas não estão dando certo? Você precisa de um ajuste mental. Verifique sua atitude. Você precisa ter uma atitude de gratidão. E conforme você faz isso, esse ajuste mental, eu não me importo o quão grande o problema é. Eu não me importo o quanto esteja afetando você. A gratidão, corrigi isso. A gratidão conecta você de volta à sua fonte de suprimentos. A gratidão traz ordem à sua mente. Todo o processo de ajuste mental e expiação pode ser resumido em uma palavra, gratidão. Então... Eu sou capaz de fazer isso? Nós temos poder que vai muito além do escopo da nossa imaginação. Não importa quantos estejam contra você. É exatamente como diz o ditado. Uma pessoa com Deus é a maioria? Eu acho que sim. Você tem todo o poder do universo ao seu lado. Mesmo que você realmente não entenda como isso vai acontecer, você tem que ser capaz de dizer Sim, eu acredito que eu sou capaz. Se eu descobrir como usar todo esse poder. Então você tem que fazer uma pergunta chave. Eu estou disposto a isso? Estou disposto? Eu viajei a noite toda em terríveis tempestades de neve, sem dormir, para chegar num lugar e fazer um seminário de um dia inteiro. Eu poderia contar algumas das histórias mais loucas que eu tive que passar. Você tem que passar por isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que estar disposto a pagar o preço. E você não sabe qual é o preço. Mas você tem que estar disposto. Eu estou disposto? Sim, eu estou. Veja, não é para conseguir o que quer que estejamos buscando. É para crescer. É o crescimento que você experimenta à medida que você avança. Esse é o negócio. Você se torna um indivíduo muito mais conectado. E no segundo em que você diz, eu sou capaz, estou disposto, eu sou capaz e vou fazer acontecer. Bum! Se torna um objetivo. Agora, o que você vai fazer? Sandy vai chegar em um minuto e você deve prestar muita atenção no que ela está falando. Quero dizer, preste muita atenção. Estávamos conversando ali na sala verde e nós chegamos à conclusão de que... O que ela está ensinando agora. E ela ensinou muitas e muitas vezes. Ela certamente tem conhecimento. Ela é experiente. Mas nós chegamos à conclusão... De que isso nunca foi ensinado de forma mais importante do que vai ser ensinado com esse grupo aqui e agora. Mais do que em qualquer outro seminário. Porque esse seminário... É sobre objetivos. É sobre seguir o processo criativo. Agora, quando você fizer o que ela está sugerindo, isso é o que vai acontecer. Você vai pegar o objetivo e você vai plantar no jardim da mente. Essa parte de você faz parte de tudo. Esse é o lado infinito de você. Entenda isso. Isso opera de uma maneira. É totalmente dedutivo. Em outras palavras... Não tem a capacidade de mudar nada. Exatamente o que você planta, é isso que você vai conseguir. Não pode ser modificado. Se a imagem não estiver completa, a manifestação não vai estar completa. Se houver todos os tipos de dúvidas plantadas ali, isso provavelmente se dissolverá. Seja lá o que você plantar, é o que você vai obter. Aquilo que você tem medo, é o que será entregue. Isso é algo muito importante. Agora, quando você planta lá e você entende isso, é quando começa a se mover para a forma. E se torna um fato. Então você passa da fantasia para a teoria para o fato. Agora, quando você faz isso, você está em posição de construir maiores e melhores fatos. Melhores e maiores fantasias. Para que você esteja sempre crescendo e se movendo para um plano mais alto. Esse é o processo criativo. É muito simples. Você certamente pode ensinar a uma criança. Poderia ser incluído no boletim. Poderia ser aplicado a... Esquiar. Ao automobilismo. A pintura. A ganhar dinheiro. A construir um negócio. A posição que você está buscando. O seu nível na empresa. Pode ser aplicado a qualquer coisa. E você não tem que saber como fazer isso. Eu posso dizer que você nem precisa acreditar. Para começar. Porque quando eu escrevi que eu iria ganhar 25 mil dólares, eu não acreditava nisso. Eu pensei que era uma loucura. Que de jeito nenhum, eu jamais ganharia 25 mil dólares. Eu não conhecia ninguém que ganhava essa quantidade de dinheiro. Mas eu fiz o que ele disse. Eu fiz exatamente o que ele disse. E você sabe o que eu fiz? Comecei a acreditar. Se você contar para si mesmo uma mentira frequentemente, você vai começar a acreditar. Há todo tipo de evidência disso na história. Hitler disse ao povo que eles deveriam queimar os livros. E eles fizeram isso. E eles acabaram queimando pessoas. Eles acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. As pessoas que fazem coisas erradas hoje em dia acham que estão fazendo a coisa certa. Acreditar em sua crença irá criar o fato. Então, se você quiser mudar sua crença sobre você... Você não acredita que você é melhor do que você esteve demonstrando? Eu sim. Eu imagino que com você também é assim. Essa é a maneira que você deve fazer. Siga esse processo. Esse processo criativo. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Tiago Borges... Curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor... E de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo... Tiago Borges.